O gaúcho, desde piá, vai aprendendo A ser valente, não ter medo Ter coragem E em manotaços do tempo e em buchinchos Retempera e moldura a sua imagem Não podemos se entregar pra os homens De jeito nenhum, amigo e companheiro Não tá morto quem luta e quem peleia Pois lutar é a marca do campeiro Não podemos se entregar pra os homens De jeito nenhum, amigo e companheiro Não tá morto quem luta e quem peleia Pois lutar é a marca do campeiro Com lanças, cavalo e no peitaço Foi implantada a fronteira deste chão Toscas cruzes solitárias nas coxilhas A relembrar a valentia de tanto irmão E apesar dos bons cavalos e dos arreios De façanhas, garruxas, carreiradas A lo largo o tempo foi passando Plantando novo rumo em suas pousadas Mas não podemos se entregar pra os homens Mas não podemos se entregar pra os homens De jeito nenhum, amigo e companheiro Não tá morto quem luta e quem peleia Pois lutar é a marca do campeiro Não podemos se entregar pra os homens De jeito nenhum, amigo e companheiro Não tá morto quem luta e quem peleia Pois lutar é a marca do campeiro E eram cercas, porteiras, aramados Veio o trator com seu ronco, matraqueiro E no tranco sem fim da evolução Transformou a paisagem dos potreiros E ao contemplar o agora de seus campos O lugar onde seu forte ainda fulgura O velho taura dá derredeas no seu eu E esporeia o futuro com bravura Não podemos se entregar pra os homens De jeito nenhum, amigo e companheiro Não tá morto quem luta e quem peleia Pois lutar é a marca do campeiro Não podemos se entregar pra os homens Não tem jeito nenhum, amigo e companheiro Não tá morto quem luta e quem peleia Pois lutar é a marca do campeiro E eram cercas, porteiras, aramados E o trator com seu ronco, matraqueiro E no tranco sem fim da evolução Transformou a paisagem dos potreiros E ao contemplar o agora de seus campos O lugar onde seu forte ainda fulgura O velho taura dá derredeas no seu eu E esporeia o futuro com bravura Mas não podemos se entregar pra os homens De jeito nenhum, amigo e companheiro Não tá morto quem luta e quem peleia Pois lutar é a marca do campeiro Não podemos se entregar pros homens Não podemos se entregar pros homens De jeito nenhum, amigo e companheiro Não tá morto quem luta e quem peleia Pois lutar é a marca do campeiro Não podemos se entregar pros homens Mas de jeito nenhum É a mesma coisa, hum? Não podemos se entregar os homens Que achou melhor A mesma coisa, hum? nosso lugar